E aí pessoal beleza bom no vídeo de hoje eu vou falar aqui da loja de pobre da loja de rico tem certeza que a maioria aqui vai se identificar com a loja de pobre que eu tenho certeza que a maioria que é pobre igual eu você se identificar com alguma coisa que eu falar aqui é só deixar seu like e deixar lá nos comentários que você achou beleza agora deixa eu olhar para câmera de pobre aqui que eu vou falar olhando diretamente para vocês entendeu hoje de pobre na entrada você já vê que a loja é de pobre única loja que você consegue escolher a bolsa a mochila o DVD do outro lado da rua o cara pendura tudo na porta bem na entrada senhor então de longe você já consegue ver as variedades de bolsa mochila dvd tudo ajudado assim ó bem na porta você já viu ali aquela variedade na porta que que você quer fazer você quer entrar lá dentro para ver o restante das variedades então você entra na loja incrível que pareça na loja de pobre quando você entra lá dentro você vê de tudo é muita variedade é muita coisa por exemplo lingerie alde troca gigante pente condensado até materiais para fazer bomba você consegue comprar cara tem um foguete espacial você consegue comprar numa loja de pobre vai por mim cara lá dentro tem de tudo o melhor de tudo na loja do pobre é a forma de pagamento que independentemente do que você comprar e da quantidade que você comprar a a moça lá da que tava te vendeu ela consegue dividir em até 24 vezes sem juros no cartão feri a vendedora você preferir a vendedora ela consegue dividir lá no carnesinho para você em 24 vezes com juros de um por cento ao mês agora na loja de rico cara quando você entra na loja de rica a primeira coisa para quem é pobre dá vontade de sair de lá porque não tem variedade cara quando você entra na loja de rico lá tem lá aquele monstro ar grandão aí você vê que uma bolsa aqui aí depois de um metro outra bolsa lá e depois de outra bolsa lá no final é um metro cada bolsa um metro cada perder cada coisa lá de vender lá de rio da loja você vê lá aquela vendedora toda chique toda prestosa toda chiquérrimo assim que vem para te atender incrível que pareça a maioria das lojas de ricos só vende coisa usada tava aquela chuteira velha que neymar usou né já não serve mais então ele bota na loja lá chuteira que comprou aí de mil de 200 reais 300 reais ele consegue lá na loja vai custar lá aproximadamente lá três mil reais quatro mil reais porque porque eu nem mal então que tem ali naquela loja de rico não é coisa usada de gente pobre coisa já gente rico é uma coisa que se usa e que se ganha valor já pobre quando usa perde o valor pobre compra uma moto de cinco mil reais vai vender ela consegue vendê-la apenas 2.500 agora se for um rico ele consegue vender ela de 15 mil reais porque o rico fulano usou exemplo uma bolsa custa 40 reais um famoso usa a bolsa e cansa da bolsa não quer ela mais ele vai jogar fora claro que não aí vai lá e tá na loja lá para vender pelo fato dele ter usado a bolsa a porra do mosquito o fato dele ter usado a bolsa que custava 40 reais agora que eu colocou para vender lá ela vai custar 10 mil reais vendedora ela explica o motivo do valor dessa forma não essa bolsa aqui ela está nesse valor só porque a madame joaquim pé redegue usou a bolsa e foi para o paris com essa bolsa e aquela história toda lá parece que ela tá contando a história do Brasil para se bombear a bolsa ela custa mais caro do que a própria dona que deixou lá para vender mas enfim eu queria falar mesmo é da forma de pagamento a forma de pagamento é uma das piores que eu sou pobre eu acho é uma vez só à vista no débito no cartão ou em dinheiro e à vista espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou deixa aquele lá e se inscreva aqui no canal mix 10 e até o próximo vídeo falou galera E aí 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 Obrigado.